Esta semana, estudaremos Moroni de 1 a 6, a fim de mantê-los no caminho certo. Depois de um ano inteiro repleto de aprendizado e muitas histórias emocionantes do Livro de Mórmon, finalmente chegamos ao último livro, o Livro de Moroni. Qual foi a sua história favorita? O que você aprendeu com o nosso estudo do Livro de Mórmon? A coisa mais importante na leitura do Livro de Mórmon é tentar ser uma pessoa melhor e aproximar-se de Cristo. Agora, de volta à história. Como vocês se lembram, Mórmon entregou as placas a seu filho Moroni. Moroni ficou encarregado de proteger as placas e também escreveu algumas coisas nelas. Os nefitas foram destruídos nas guerras e Mórmon estava sozinho. Ele escolheu seguir Jesus Cristo apesar de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Todos nós, membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também somos diferentes. E embora vivamos no mundo, nem sempre concordamos com o que os outros fazem no mundo. Moroni Na escola Na rua Ou até mesmo em nossa própria casa. Podemos às vezes ver coisas que não são corretas, como palavrões, sentimentos ruins, discussões e muitas outras coisas. Como Moroni conseguiu viver com todo o mal à sua volta e ainda assim permanecer fiel? Bem, na verdade, a obediência é uma decisão pessoal. Portanto, cada um de nós deve decidir se seguimos a Cristo ou não. Ainda que você seja uma criança, você pode decidir segui-lo. Porque segui-lo sempre lhe trará a verdadeira felicidade. Moroni nos ensinou que mesmo estando sozinho, ele sentiu alegria por saber que era obediente a Cristo. Moroni escreveu E eu, Moroni, não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida. Moroni aproveitou a oportunidade para escrever algumas coisas importantes sobre o sacerdócio ou o poder de Deus. E também sobre algumas ordenanças como o sacramento e o batismo. Você sabia que as orações que ouvimos todos os domingos no sacramento também foram recebidas e escritas na época dos nefitas? Moroni nos ensinou isso quando escreveu as palavras das orações sacramentais. O sacramento é um ato sagrado em que nos lembramos de Jesus Cristo. Todos os domingos na igreja participamos do pão e da água em memória de Jesus Cristo. Hum, por quê? Bem, existem vários motivos. Primeiro, o Senhor quer que nos lembremos dele dessa forma. Isso não significa que devemos lembrá-lo apenas aos domingos. Mas, ao lembrá-lo dessa forma, cumprimos esse mandamento. E, além disso, nos é prometido que, se obedecermos, teremos conosco o seu Espírito para nos guiar e nos ajudar com os desafios da semana. Já imaginou ter a ajuda do Espírito Santo durante toda a semana? Quando você se sente triste, irritado ou feliz? Bem, na verdade, é isso que nos é prometido. Ah, que incrível! O Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões sábias, a sentir conforto em momentos difíceis e a ter paz em nossos corações. Ao ler este livro sagrado, podemos aprender que, assim como Moroni, todos podemos sentir alegria em obedecer. Não importa o que aconteça ao nosso redor, o importante é mantermos nossa fé em Cristo e nos esforçarmos para viver de acordo com seus mandamentos. Cada um de nós tem o poder de tomar decisões e seguir o caminho que Ele nos mostra. Lembre-se de que, mesmo que o mundo seja difícil, sempre podemos encontrar conforto e alegria seguindo Jesus Cristo e transformando a tristeza em alegria. Agora vamos às perguntas. Questão 1 Qual é o último livro do Livro de Mormon? Opção A O Livro de Mormon Opção B O Livro de Moroni Ou opção C O Livro de Alma Muito bem! A resposta correta é a opção B O Livro de Moroni Questão 2 Quem era o pai de Moroni? Opção A Mórmon Opção B Néfi Ou opção C Mosias Muito bem! A resposta correta é a opção A Mórmon Questão 3 Moroni disse E eu, Moroni, não negarei a... Opção A Min mesmo Opção B Os profetas Ou opção C Cristo Muito bem! A resposta correta é a opção B Os profetas Questão 4 Em que dia da semana partilhamos o sacramento? Opção A Sábado Opção B Domingo Ou opção C Segunda-feira Muito bem! A resposta correta é a opção B Domingo Questão 5 O que simboliza o corpo de Cristo no sacramento? Opção A O pão Opção B A água Ou opção C O sacerdócio Muito bem! A resposta correta é a opção A O pão Questão 6 O que simboliza o sangue de Cristo no sacramento? Opção A O sacerdócio Opção B A mesa sacramental Ou opção C A água Muito bem! A resposta correta é a opção C A água Reverência é mais que sentar bem quietinho É pensar com profundo fervor Nas bênçãos que vêm do meu bom Pai Celeste Porque reverência é amor Quando sou reverente em palavras e ações Demonstro respeito e amor E sinto no fundo do meu coração Que estou perto do Salvador Amém